Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos demonstrar algum do trabalho que temos feito com a Shadow. A Shadow é uma cadela de raça interminada, tem cerca de 8 meses e veio ao nosso serviço de escola. Também está a ser acompanhado no serviço de modificação comportamental, que é para o dono poder dar uma continuação ao trabalho feito aqui. Alguns dos problemas que ela apresenta têm a ver com a questão de puxar na trela, puxar para cães, saltar de uma forma, principalmente quando está frustrado, saltar de uma forma muito efusiva para cima dos donos e morder na trela também. Inicialmente iremos trabalhar num sítio interior sem muitos estímulos. Aqui simplesmente o que vamos fazer, vamos começar a andar de um lado para o outro. Não vamos deixar o cão cruzar-se da esquerda para a direita, pois deverá acompanhar sempre do mesmo lado sem que se atravesse à nossa frente. Também vamos mudando de direção. Aqui, como podem ver, eu estou a fazer mudanças para dentro, na direção do cão. Cada vez que há pressão aqui, a importância deste exercício é introduzir ao cão que a pressão é para parar, não para continuar. Se repararem, a trela está sempre frouxa. Há alguns momentos em que se aplica pressão, como agora. Deu para ver ali aplicar um bocado de pressão, porque estou a inibir a questão dela saltar. Ela tem um problema muito sério de saltar para cima da trela, quando fica muito agitado. Também depois vamos alterando mudanças na velocidade. Como puderam ver há pouco, eu estava a andar em uma velocidade mais rápida, agora estou a fazer em uma velocidade mais lenta. Aqui o cão, mais uma vez, deve acompanhar. Outra parte que estou a fazer neste exercício, como poderão ver, depois será eu parar e o cão parar também. Eu não estou a comunicar muito com o cão, eu simplesmente estou a fazer com que o cão me acompanhe. Não estou a falar demasiado, nem estou a ser para dizer junto, nada disso. Eu só quero mesmo com que o cão me acompanhe. Ela está a manter um bom foco. Agora, iremos passar para a rua. A primeira parte, antes de passar para a rua, é fazer bem o exercício da porta. O cão mostrar autocontrole antes de cruzar a porta. Aqui é muito importante que o cão, mais uma vez, deve acompanhar connosco. Nós é que iniciamos a marcha e não queremos que o cão fique condicionado a ver uma porta aberta e que saia logo a correr. Então, como podem ver, ela está a ver a porta a abrir, está a manter contato comigo, eu vou reforçando e vou repetir mais uma vez. Aqui, depois, podemos reforçar com a comida, mas depois o próprio reforço fica o cão saia para a rua. Aqui, quanto mais calma ela estiver, melhor. Sempre ajuda, pois, o passeio a ser mais calmo também. Então, isto é logo um dos primeiros exercícios que se trabalha para fazer com que o cão saia o mais calmo possível. Podem ver, ela mantém um bom foco, eu inicio a marcha e ela vai atrás. No exterior, vamos começar a fazer mais ou menos o que estávamos a fazer dentro de casa. Como podem ver aqui, não há muito estímulo. Ela simplesmente está a acompanhar connosco. Eu vou fazendo, na mesma, curvas na direção dela. Como podem ver, ela está a acompanhar bem, está a ir a acompanhar ao meu lado, sem problema. Eu aqui não estou sempre a reforçar, eu não quero que o cão esteja sempre habituado a obter sempre comida, 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 comida. Aqui, só a parte que eu estou a introduzir, acompanha-me. Há pressão, se não me tiver já a acompanhar comigo. E eu reforço quando ela estiver, mesmo a acompanhar bem, focado em mim e eu parar. Aqui estamos a fazer, e ela parar também. Aqui estamos a fazer já mudanças de direção. Ela continua bem focada em mim. Eu aqui parei. Aqui sim, houve um reforço. Ela comeu e vamos continuar. Aqui, mais uma vez, somos nós que iniciamos a marcha. Agora, vamos aumentar os estímulos a que ela é exposta. Vamos fazer no exterior, mas aumentar mais estímulos. Vamos pôr a ira. A ira aqui vai nos ajudar. Ela vai ficar em deita. E fica afastada. E vai servir de distração. Vamos ter aqui mais pessoas depois a passar. Isto depois vai ajudar depois a shadow a manter-se concentrada em mim. E vamos aumentando para generalizar o comportamento que estamos a fazer dentro. Caso haja em sítio sem muito estímulo, começar a generalizar para sítios com mais estímulo. Ela aqui está a acompanhar bem. Aqui vou reforçar. Muito bem. Ela aqui acompanhou. Como podem ver, eu estou a continuar a fazer mudanças de direção. Vou aplicando um pouco de pressão. Quando ela está a tentar afastar-se um bocado. Ela parou. Sentou-se por ela própria. Eu aqui não sinalizei o senta. Ela já está a ficar acondicionada. Cada vez que ele para, eu parto também. Ela está a escolher a sentar-se. É um comportamento bom. Não há problema. Aqui já vou começar a introduzir mudanças de direção. Como podem ver, eu estou a fazer mudanças de direção. Tanto para o lado dela, como também já vou fazendo para fora. Vou vir para a esquerda onde ela vai. Ela está aí do meu lado esquerdo. E também para lá direito. Agora vamos ter aqui um carro a passar. Eu aqui já não parei. É que passei mesmo com ela em movimento ao lado do carro. Porque ela também, de vez em quando, atirava-se a carro. Aqui, muito bem. Ela passou bem. Ignorou completamente o carro. Foi um estímulo completamente neutro. E aqui eu vou continuar a fazer a parte do exercício aqui. Em que vamos agora novamente perto da ira. Como podem ver, eu vou parar. Ela para. Ela até parou um pouco afastada da ira. Ela mostra um pouco de insegurança com cães. Mas para ela própria. Ela sentou-se. Esperou. Aqui vamos reforçar. Quando estiver calminha. Outro exercício que eu gosto de ir fazendo com os cães da escola. É começar a introduzir e a levar vários cães juntos no passeio. Aqui queremos depois que ela se habitue. Ela como reage um bocadinho com cães. Vamos fazer com que ela depois comece a fazer o passeio com outros cães ao lado. Para se habituar e ser uma coisa perfeitamente normal. Inicialmente vamos começar só com cão. Mas progressivamente vamos começar a introduzir mais. E fazer passeio com mais cães. Para ela se ir habituando. E com cães grandes, cães pequenos. Isto depois é importante também. Há muito e umas poucas variantes que temos de ir trabalhar. Nós iremos terminar por aqui. Subscrevam o canal. Partilhem o vídeo. Comentem se tiverem alguma dúvida. Espero que tenham gostado. E até à próxima.